Música Olá alunos, voltamos mais uma vez com mais uma videoaula da nossa disciplina de língua portuguesa Sejam todos bem-vindos O WhatsApp que está aí na sua tela é o 629-9251-2247 Você já conhece, é para você encaminhar suas atividades Para que possamos atribuir a sua frequência e verificarmos também o seu aprendizado Vamos ao tema da aula de hoje Hoje em língua portuguesa, no seu módulo 4 O nosso tema é palavras terminadas em ISAR com Z e ISAR com S, parte 2 Nós tivemos a parte 1, onde explicamos o conteúdo Nessa parte 2, faremos uma breve revisão Então, para a nossa revisão, vamos lembrar a respeito das regras Do uso do ISAR com Z e ISAR com S Então, usa-se o sufixo, falei para vocês a respeito do sufixo Terminação das palavras ISAR Quando a palavra primitiva não tem S na última sílaba Palavra primitiva, nós já sabemos que é aquela palavra principal Que não vem de origem de outra palavra Ela dá origem às outras, mas ela é a principal Então, por exemplo, canalizar Vem de canal, não tem S na última sílaba Então, escreve-se canalizar com Z Hospitalizar é com Z porque vem de hospital Não tem S na última sílaba Deslizar, deslize Amenizar, ameno Fertilizar, fértil Utilizar, útil Banalizar, vem de banal Também não tem S na última sílaba A palavra banal Então, essas palavras estão de vermelho Nenhuma delas tem S na última sílaba Ora, as que estão anteriores a elas Que derivam dessas palavras Vermelhas são primitivas Essa sim, escreve com Z na última sílaba Porque a primitiva não tem S na última sílaba Agora, a regra para o uso do ISAR Com S Quando a palavra primitiva é a palavra principal Tem S na última sílaba Essa palavra principal Que não vem de outra palavra Não é uma palavra que é descendente de outra Então, se tem S na última sílaba Utiliza-se o S na derivada Primitiva, pesquisa Então, pesquisar é com S Devido a primitiva estar com S Avisar tem S Porque aviso, a palavra primitiva Tem S na última sílaba E daí por diante as demais Analisar, análise Bizar, bis Tem precisar, preciso Alisar, alisar vem de liso Hidrolisar vem de hidrólise Então, vocês observaram? As palavras em azul são as primitivas E as derivadas estão de preto Elas tem S no final, a primitiva na última sílaba A derivada também vai ter S Eu disse para vocês também naquela aula Naquele momento oportuno Sobre as exceções que existem No caso dessas três palavras Catequese Síntese E parabéns Essas palavras Todas elas terminam com S na última sílaba Essas três palavras primitivas Ora, professor Então, se termina com S na última sílaba A derivada, então Terminará com S também Nesse caso dessa exceção Não Guarde bem essas três palavras Aí na memória de vocês Catequese Síntese Parabéns Tem S na última sílaba Porém A sua derivada Vai ter Z na última Tá? Apenas essas três palavras Catequese Catequizar Síntese Sintetizar Parabéns E Parabenizar Agora a correção Nas páginas 46 e 47 No seu módulo 4 Primeiro Leia as palavras a seguir E escreva o verbo derivado De cada uma delas Veja o exemplo Total Totalizar Liso Alisar Canal Canalizar Tranquilo Tranquilizar Final Finalizar Fértil Fertilizar Improviso Improvisar 2 Localiza no diagrama Os verbos derivados Das palavras Abaixo Atual Visual Concreto Análise Então atual Nós temos Atualizar Visual Nós temos Visualizar Concreto Concretizar E análise Analisar Então são as quatro palavras que nós encontramos aí abaixo no diagrama Três Liga as palavras a seguir As terminações que devem ser empregadas para formar verbos derivados Nós temos economia, indústria, aviso, nós temos cicatriz, temos também fiscal, alfabeto, piso Vamos ligar Vamos ligar Economia Economia Economizar Com Z Indústria Industrializar Com Z Aviso Avisar Com S Porque tem aviso ali S na última sílaba Cicatriz Não tem S na última sílaba Então cicatrizar Fiscal Fiscalizar Alfabeto Alfabetizar E piso E piso Com S Nós temos aí pisar Tá? Então Essa é a ligação que a gente faz Obedecendo a regra na finalização do Izar com Z e Izar com S Agora escreva os verbos derivados das palavras acima Aí eu trouxe as palavras aqui, né? Pra gente fazer a escrita Economia Nós temos economizar Indústria Industrializar Aviso Avisar Cicatriz Cicatrizar Fiscal Fiscalizar Alfabeto Alfabetizar Piso Pisar Ok? Continuando Crie frases com as palavras que você descobriu na atividade anterior Então aquelas palavras que você descobriu na derivação da atividade anterior Você vai criar frases a partir delas Eu trouxe pra vocês o exemplo na letra A E vocês responderam os demais Que aí é pessoal, vocês vão responder de acordo com a frase que vocês acharam interessante Letra A eu coloquei Precisamos economizar água Então esse economizar vem de economia Economia Economizar Né? Então É a palavra derivada E vocês fazem também as demais Certinho? Fico por aqui com mais essa videoaula Agradeço a você pela companhia de sempre Um forte abraço Até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau